Leitura do Ato dos Apóstolos 20, de 28 a 38 Leitura do Ato dos Apóstolos 20, de 28 a 39 Leitura do Ato dos Apóstolos 20, de 28 a 39 Leitura do Ato dos Apóstolos 20, de 28 a 39 Evangelho de João 17, de 11 a 19. Porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que eu tire do mundo, mas guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Quarto mistério doloroso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu também aprecio por sempre o século a mim. Eu Jesus perdoai-lhe-vai no fundo do inferno. Vás alma tudo para seus corrigos, a muito mais saudades da minha glória. Pai nosso, tem de ser o santo cá, se vosso nome e eu não é. E vosso reino, se é feito a vossa vontade na terra e no céu. Pão nosso, cai de andei hoje. Perdoai-nos, o ofenso com este perdão muito defendido. Onde chega a lidação, ele vai do mal. Amém. Amarei, cheia de gastos para a mulher. Então, fruto ao centro e a ver. Santa Maria, em Deus, o grau para nas pecadores, a grau para a morte. Amém. Amarei, cheia de gastos para a mulher. Então, fruto ao centro e a ver. Santa Maria, em Deus, o grau para nas pecadores, a grau para a morte. Amém. Amarei, cheia de gastos para a mulher. Então, fruto ao centro e a ver. Santa Maria, em Deus, o grau para nas pecadores, a grau para a morte. Amém. Amarei, cheia de gastos para a mulher. Então, fruto ao centro e a ver. Santa Maria, em Deus, o grau para nas pecadores, a grau para a morte. Amém. Amarei, cheia de gastos para a mulher. Então, fruto ao centro e a ver. Santa Maria, em Deus, o grau para nas pecadores, a grau para a morte. Amém. Amarei, cheia de gastos para a mulher. Amém. 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 Primeiro Mistério Glorioso. Glória ao Pai, amém! Amém. 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 Por nós, pecadores, agora se mate.